Frágil É o riso que te espanta Frágil a palavra no poema Frágil a vaidade sempre tonta Frágil a arrogância que dá pena Frágil é o rabo em toda cana Frágil a flor do maracujá Frágil uma ideia em mente insana Frágil quem amor se exaltará Frágil quem não sabe onde dormir Frágil o fio que tece a aranha Frágil quem se fica no carpeiro Frágil todo aquele que se amanha Frágil é a vida a cada hora Frágil porque certa é mesmo a morte Frágil o que tem sorte cai embora Frágil quem se tem por muito forte Frágil é o moleque muito patooso Frágil porque se humilha no mar Frágil todo o seu que é venenoso Frágil que a peçonha o vai matar Frágil é o onda quando quebra Frágil é aquele que celebra Frágil porque um dia vai chorar Frágil quem não tem rumo nem morte Frágil é aquele que se afana Frágil ou fraco que se acha forte Frágil é a natureza humana Frágil quando write Obrigado.